Senhor nosso Deus, esta manhã, hoje estudamos a Tua Palavra, ouvindo o Senhor do caráter puro, santo, verdadeiro e amado, nós reconhecemos o Senhor e vemos como pecadores, como miseráveis nós somos, e aqui estamos, Senhor, de joelhos, reconhecendo os nossos pecados, reconhecendo o Senhor no nosso coração, ele é mal, ele é filoso, quantas vezes, Senhor, nós sentimos, quantas vezes nós falamos mal, quantas vezes gritamos e sucramos as pessoas, ferimos, marcoamos, quantas pessoas se afastaram de nós pelas nossas palavras, quantas pessoas talvez podem ter se afastado até mesmo de Jesus, por causa de nós, por causa das nossas palavras, porque nós nos refletimos antes de nós, por isso, ó Deus, não leve em conta esse nosso bem, perdoa-se enquanto não se faz, e ajude-se, Senhor, mesmo que essas pessoas amadoadas possam nos perdoar, nós possamos ir a elas, pedir o nosso, oferecer o nosso perdão, pedir perdão a elas, nos reconciliar com elas, mas acima de tudo, Senhor, nessa manhã, nós nos reconciliamos com Ti, Tu conhece o nosso coração, Tu sabe, Senhor, Deus, que muitas vezes, Ele tem se dominado pelas coisas desse mundo, pelo dinheiro, pelas coisas, pela ganância, pelo risco, pela vaidade, pela infidelidade, pela sexualidade, por isso, ó Pai, purifica-nos, só o que pode, Senhor, purificar o nosso coração, só o Senhor pode fazer um transplante em nossa vida, por isso, oferece milagres, Senhor, e que Jesus esteja sempre no centro, o controle do nosso coração, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, Desta forma, a nossa vida, o nosso vestuário, o nosso contato, o nosso agir, o nosso falar, possa refletir o caráter maravilhoso de nós, Amém, Senhor, em nome de Deus que nós oramos, Amém, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL